oi povo lindo tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui para fazer o nosso coelhinho porta docinho os moldes eles se encontram abaixo do vídeo onde está escrito o link do molde você entra na frente e você vai encontrar nessa vai ser levado para o blog onde estão os moldes tá bom então vamos a fazer esse coelhinho tão lindo para fazer o nosso coelhinho porta chocolate nós vamos olha casear os pezinhos as mãozinhas vamos encher também a barriguinha nós vamos usar aqui a parte de trás vamos reservar vamos virar aqui a parte da frente do lado do avesso e vamos colocar aqui o molde vamos riscar riscado nós vamos pegar uma tesourinha de ponta fina e vamos recortar depois de recortadinho eu vou virar do lado do avesso e vou passar cola de silicone toda voltinha e vou colar o plástico é um plástico qualquer gente que eu peguei de um saquinho vem aqui e vou colar vou esperar secar aqui como tem tempo eu já vou cortar o excesso vou esperar secar e depois eu vou já casear colocar junto com o outro do lado aqui certinho e vamos casear a volta ou fazer um ponto alinhado ou então você pode também está passando na máquina de costura veja olha vou fazer um ponto de alinhado usando uma linha na agulha e linha de costura você vai fazer esse pontinho toda voltinha veja como ficou nós vamos reservar isso aqui agora nós vamos montar as orelhas então eu vou usar novamente a cola de silicone e vou colar a parte interna da orelha ali na nossa orelhinha agora nós vamos pegar a cabeça vamos reservar a parte da frente e vamos usar a parte de trás do lado do avesso nós vamos colar a orelha aqui no local vamos esperar ele secar depois nós vamos casear e vamos encher a cabecinha do nosso coelho veja gente comecei casear e agora nós temos aqui no meio a orelhinha então para quem não sabe lógico eu vou dar uma dica olha de como fazer você vai entrar aqui atrás da mesma mesma distância né que você faz normalmente o ponto caseado entrou na cabeça deixei aqui olha um pedacinho de linha vou entrar aqui na orelha e vou laçar essa linha aqui traz veja olha então nós fizemos o caseadinho vou fazer mais uma vez para você ter uma noção caseado caseou a frente caseou atrás então nós vamos fazer isso e vamos encher a peça veja gente agora nós vamos colocar o narizinho vou colar cola de silicone vou colar o nariz um pouquinho abaixo do meio então olha não vou colocar no meio não pouquinho só abaixo agora vou marcar o local dos olhinhos aonde você quer o olhinho você marca um alfinete e eu vou colar vou fazer dessa forma para marcar o local e eu vou colar com cola de silicone ou você pode usar também a cola quente colocar uma gotinha de cola quente bem pouquinho para não manchar eu vou fazer agora a boquinha então vai o risquinho aqui embaixo do nariz e vou virar aqui para poder fazer o contorno da boca isso aqui você pode fazer com a caneta caneta permanente ou então você pode bordar eu vou bordar vou entrar aqui com a agulha e linha a linha de bordar e vou fazer um pontinho atrás então eu vou descer isso aqui vai no molde para vocês tá não precisa fazer a mão livre não como eu quero a curva para cá então eu vou jogar a linha para o lado de cá veja veja eu terminei do lado de cá com a linha eu vou jogá-la eu vou eu vou entrar aqui ó com a agulha do lado de cá já terminei do lado desse lado aqui então eu vou jogar para o lado de cá para ele ficar certinho no local né a curvinha e vou entrar aqui para fazer o outro lado igualzinho os pezinhos nós vamos fazer assim ó nós vamos entrar aqui trás vamos dar a volta e já vamos entrar aqui ó e sair aqui do outro lado tá essa aqui é a parte de trás do pezinho então aperta bem puxa bem a frente e sai aqui trás daí nós vamos entrar aqui na frente olha para dar certo entramos aqui na frente puxamos também e vamos dar o nozinho pronto já vamos terminar tá veja olha a parte da frente como tá ficando a mãozinha nós vamos fazer da mesma forma ó entramos saímos aqui atrás e entramos aqui na frente e saímos aqui atrás de novo pronto agora é só dar o nozinho aqui atrás e tá pronto veja como que ficou veja olha o saquinho tá aqui ó tá vendo tá bem coladinho agora eu vou usar uma agulha grande e vou colocar aqui uma fita agora nós vamos fazer assim então olha eu vim aqui com o lápis risquei tá vendo dois risquinhos aqui e um de cada lado isso vai no molde para vocês aqui na parte da frente a mesma coisa e aqui o risquinho agora eu vou começar a entrar aqui da parte da parte aqui de trás tá então vou começar ó começo por aqui esse primeiro né buraquinho vou virar a fita aqui pro lado direito e vamos entrando assim olha gente como é que ficou tá então aqui depois nós vamos dar o lacinho aqui agora nós vamos montar essa esse saquinho então olha eu vou passar uma cola colinha quente na parte aqui de trás o nosso coelhinho e vou colar olha um pouquinho bem aqui na direção olha aqui da boca aqui do saquinho vou colar as mãozinhas olha como tá ficando gente que belezinha veja veja eu coloquei aqui uns docinhos olha e agora é só nós darmos aqui o nosso lacinho você vê que ficou grande a fitinha é só você cortar olha que belezinha olha que belezinha gente que ficou e pra terminar gente peguei aqui um giz pastel vermelhinho você pode usar também o blush tá e eu vou passar aqui dar um coradinho na bochechinha dela olha que belezinha Obrigado.